Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da saudade em Sulacap e hoje a nossa homenagem é para o Matheus, filho da cantora Eixila. Ele que travava uma luta contra a meningite, infelizmente, partiu, mas nós não poderíamos deixar de estar prestando uma homenagem para ele. Então é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história, pela sua memória e por toda a sua família. Um jovem que tinha muitos sonhos, muitos planos, mas que Deus tinha um plano maior para ele. Então para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Perder um filho é algo devastador. A morte é uma realidade, faz parte da nossa vida. Só que eu nunca havia me deparado com o vale da sombra da morte dessa forma, porque não é natural uma mãe terrar um filho. Ele foi socorrido muito rápido. Se Deus quisesse ter livrado o meu filho, ele teria livrado onde quer que fosse. Eu posso dizer para você, Deus me deu ali pelo menos sete dias para eu me despedir do meu filho com muita serenidade. Eu tive essa oportunidade. Nem toda mãe tem essa oportunidade, mas eu tive. Eu costumo dizer que não é que a saudade passa, mas é a força que aumenta. Deus vai acrescentando a graça. Eu ainda tenho muita saudade do Mateus, acho que eu vou ter para sempre. Mas hoje eu posso dizer que é uma saudade boa, que eu consigo lembrar dele. E não tem mais aquela pata de elefante no meu peito, sabe? Eu tenho certeza de que Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando ele disse não para mim. Quando ele não quis me devolver o Mateus, ele sabia o que ele estava fazendo. E eu decidi acreditar na decisão de Deus. Eu decidi confiar que o que ele tinha para mim naquele momento era o melhor. Ele não fez isso para me matar, ele não fez isso para me castigar, para me punir, e muito menos para punir o Mateus. Eu entendi que o Mateus, ele era de Deus e que o Senhor emprestou para mim por 17 anos e 11 meses. O local, pessoal, é esse aqui, onde o Mateus está sepultado. Ele está no número 5.867, aqui no cemitério de Sulacap, né? Cemitério da Saudade em Sulacap. A sua mãe, como vocês sabem, é a cantora gospel Eixila Santos, né? O Mateus Oliveira, pessoal, ele tinha 17 anos e estava internado no Hospital Samaritano, né? Aqui no Rio de Janeiro. O garoto tratava uma meningite viral e não resistiu. A artista, né, que é uma das mais famosas e do gênero no Brasil, comunicou o falecimento do seu filho na época no Instagram. Em 1º de junho de 2016, eu recebi a notícia que ele estava indo para o hospital, eu estava em Brasília, eu tive que voltar correndo. Nós voltamos para o hospital e ele estava internado. E ele tinha tido convulsões, ele nunca tinha tido convulsões, por causa de uma meningite viral herpética. E passei a noite com ele, passei a semana com ele. Ele teve alta e foi para uma semi-UTI, onde ele já poderia receber a família. E estava tudo indo bem. Evoluiu a meningite para um edema no cérebro. Não foi a meningite que levou o meu filho, foi esse edema. Eles foram para a cirurgia, operaram, o Mateus chegou a voltar para a UTI. E nós ainda ficamos em oração por ele durante um tempo, mas depois de alguns dias, eu acho que quatro dias depois, já foi detectada a morte cerebral. E mesmo assim, nós oramos, porque nós cremos em ressurreição. Casos de meningite, pessoal, sensibilizam a população, porque alguns dos quadros da doença podem evoluir rapidamente, causando complicações neurológicas, como problemas auditivos, além de risco à morte. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E 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 a nossa homenagem no vídeo de hoje.